Sra. Viana, atenção público presente, atenção senhores jurados, e que comece um show! Ó cigana esmerda, hoje intimamente venho a ti, sinto o nobre perfume de flores do campo, ao canto dos violins, ouço te limitar das moedas, das pulseiras e dos colares, aos lágrimas do teu caminhão. Música 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 Música